Fala, torcida Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Chegando aqui com mais uma informação do nosso peixão exclusiva. É isso mesmo, torcida Santista. E agora vamos falar aqui um pouquinho do Diego Pituca. É, o meio campista está com moral com o treinador Fábio Carilli, que prometeu dar mais liberdade ao meio campista nos jogos do Santos, no Campeonato Paulista e também já prevendo a Série B. Gostaram? Mas antes de eu seguir aqui com essa informação, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe este conteúdo aí com seus amigos e amigas Santistas. Bora aqui para essa informação do nosso peixão. Torcedor Santista, Fábio Carilli prevê mais liberdade a Diego Pituca e também lhe detalha opções para criação no Santos. A boa notícia para o torcedor do Santos na derrota por 2x1 para o Grêmio Novo Horizontino no domingo pelo Campeonato Paulista foi a atuação do Diego Pituca. Mesmo atuando como um segundo homem de meio campo, o capitão marcou o gol do Peixe na jogada que ele apareceu como um elemento surpresa na área. Inclusive, né, torcedor Santista, ele quase marcou outro golaço, um chute, né, de fora da área que não entrou a bola ali por pouco. O meio campista recebeu elogios do treinador Fábio Carilli na coletiva de imprensa depois do jogo. O treinador Santista, inclusive, afirmou que a movimentação foi um pedido para o atleta durante o intervalo e declarou que Pituca terá cada vez mais liberdade para chegar à área adversária. É isto mesmo. Palavras aqui de Fábio Carilli. Essa foi uma cobrança no intervalo, de ele ter um pouco mais de paciência, ficar entre linhas, esperar para que João, Gil e Joaquim levem essa bola até lá. Ele estava baixando para jogar e muitas vezes ficávamos com 4 ou 5 jogadores atrás de todos os 10 ou 11 jogadores do Novo Horizontino. Nossa criação falhou um pouco, ficou muito concentrada no William. No segundo tempo, ele esperou entre linhas e, com isto, estava mais perto da área. É uma característica que gosto, um cara que anda em campo, né? Ele vai ter essa liberdade para pisar cada vez mais dentro da área, disse Fábio Carilli, que completou o torcedor Santista dizendo e falando sobre o Pituca. Vou falar do Pituca, mas poderia falar do grupo todo, que é muito bom. É um cara que acompanho desde o Botafogo, de Ribeirão Preto, antes de vir para o Santos. Depois enfrentamos bastante, eu no Corinthians e ele aqui. Depois lá no Japão, vi bastante durante um ano e meio. Já sabia deste perfil dele, uma liderança quieta, mas importante pela atitude e comportamento. Estou muito feliz em trabalhar com ele aí, completou o treinador Fábio Carilli. E você, torcedor Santista, o que vocês acharam da atuação do Diego Pituca ontem aí, na derrota do Santos para o Grêmio Novo Horizontino. E também, o que vocês estão achando aí do Diego Pituca nesta temporada, neste início aí de temporada 2024. Ontem, poxa, mais uma vez o Pituca jogou demais mesmo. Uma pena aquela bola que ele chutou de fora da área, longa distância, não ter entrado, né? E é uma arma boa aí que nossos meio-campistas fazem, né? E deveriam fazer mais vezes, que é o chute ao gol. Mas ficam aí as palavras do Fábio Carilli, quero saber o comentário de vocês. Se vocês também estão de acordo com o treinador, dele dar mais liberdade aí ao meio-campista, para que ele ande em campo, óbvio, né? Ande em campo, um jeito que o Carilli colocou. Mas, né, que ele trabalhe também mais próximo à área. Eu gosto, até porque nós temos o Schmidt, né? O João Schmidt, que já consegue, né, ter essa qualidade de levar a bola mais à frente ali, né? Uma função que também o Diego Pituca faz muito bem. Só que esses dois jogadores com essas características, né? Um tendo mais liberdade, eu entendo que o Santos vai levar também mais perigo ao gol adversário. Comente aí, torcedor Santista, se vocês estão de acordo aí com o Fábio Carilli. Se vocês gostaram, comente. Se vocês não gostaram, comentem também, tá? E agora sim, torcedor Santista, antes de eu encerrar aqui, vou pedir mais três coisinhas para vocês, do fundo do meu coração, para você deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar nossos conteúdos nos grupos dos seus amigos Santistas. Fiquem todos vocês com Deus. Até as próximas informações do nosso peixão. Valeu, tchau, tchau. E um forte abraço, galera. Tchau, tchau, tchau.